E eu bambudo Da Índia Para evitar erosão Entendeu? Porque aonde ele entra Você está vendo aqui Ele faz uma parede Essa parede Você está vendo aí? Essa parede evita erosão Ela entra dentro da terra E o que é bom você, por exemplo No rio No meia ponte Você sabe que lá já está um devastamento Total, não é verdade? Então o que tinha que ter lá Para combater a dengue Que já morreu gente de dengue ontem E vai morrer muito mais Plantar ninho indiano Ninho 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 indiano Entendeu? Na beira dos córregos Plantar ninho indiano Uma árvore indiana Que dá desodorante Que combate as bactérias Que dá clorofila Que produz perfume Para os banheiros públicos Isso aqui chama-se Carobinha do campo Olha bem Planta do século XXI Tomara que não seja mais um sonho E mais uma saudade Caminheiro que passas pela estrada Seguindo pelo rumo do sertão Quando vires Quando vires a cruz abandonada Deixar em paz Dormir na solidão Que vales Que vales o ramo de alecrim cheiroso Que lhes atiras aos braços ao passar Vais Vais espantar o bando buliçoso Das borboletas Que lá vão prosar Ela Ela não precisa de ti À noite o juriti Do taquarau no ramo Povou a solução da solidão É de um escravo É de um escravo humilde Sepultura Que foi a vida infame A velar atroz E que o senhor Dentro de verdura Dentro pouco lhe compôs Que não seja Mais uma saudade Muita gente Muita gente É uma letra minha Que tá no meu LP Chamado Forró do Arigó Que diz assim Muita gente me pergunta Você Vagabundo do mundo É filho de quem? Eu Sou filho de Deus Da luz do sol Do poder das estrelas E da virtude do céu Agora só porque Eu lhe pedi pão Você me achou com cara De ladrão? Você se engana irmão Eu sem cascata Sou filho da mata E de coração Sou filho do sertão Eu sou uma das bocas Cheias de som de luz E no meio do nada Eu sou uma mistura de tudo Eu sou uma mistura de dor Do amor Das almas sem cor Pois a vaca braba chifrou E o boi berrou E hoje tem sim senhor Tem capoeira no mercado modelo De São Salvador E o nego de mola Pula pra lá e pra cá Dinheiro de turista capitalista Pra boca pegar Pois o forró É a voz do povo É o mundo novo Na boca do lobo O povo a forrear O que que significa isso? Que há mais de 40 anos Eu falava Sobre Direitos e reservas ambientais Na época da ditadura militar Quando Três pessoas Na praça Já era sinal De protesto O forró do Arigó Na década de 70 Eram 11 Foram os guerrilheiros Musicais Da cidade grande Era um sonho De Glauber Rocha Como nós somos espíritas O Glauber Rocha Deve estar me ouvindo Neste exato momento Eu segurando Esse pau O pau Brasil Por isso é que eu digo Que quando o meu forró Foi escolhido Para homenagear Luiz Gonzaga Nos seus 48 anos De baião Numa época Em que a discoteca E a música americana Dominava o mercado Nós já estávamos lá Teatro Opinião Certo? Às 5 da tarde Botando pra quebrar Com esses guerrilheiros Da cidade grande Que todos os instrumentos Foram presos Na época da ditadura Pelo Rapa Inclusive Antes de eu tirar Essa foto Fomos ameaçados Antes de tirar Essa foto Porque isso aqui Vocês podem ver É 5 da Boa Vista No Rio de Janeiro Entendeu? Que não tinha Essa cerca Foi cercado Pela ditadura Militar Para que nós Não fizéssemos Mais show Aqui Porque ajuntava Muita gente E podia ter Protesto A Moreira A Moreira Plantado Na época De D. João VI Em 1808 Quando a família Imperial Veio pro Brasil A Quinta da Boa Vista Foi a morada Da família Imperial Fugindo Das tropas Napoleônicas Aqui Era o nosso teatro O teatro Ao ar livre O primeiro trabalho De praça Do Brasil Entendeu? Essa letra É porque Todo mundo me pergunta Você é filho de quem? Eu sou filho de Deus Da luz do sol Do poder Das estrelas E da virtude do céu Agora só com aquele pico De pão Você me achou O cara de ladrão Você me engana O mônimo é uma árvore Que ela parece Que na época da grande explosão Ela nasceu nas Antilhas Terra de terremoto Mas o que acontece? Ela é uma madeira vermelha De grande poder Nas indústrias de imobiliária De imobiliário de casa Então o que acontece? Eles esquecem o valor científico dela Ela combate erizipela É um grande fármaco Contra erizipela E antibiótico para secar Feridas na perna Aquele imógnio Que os estudantes plantou Lá em frente à Justiça Federal Deve ter uns 40 anos Isso aqui, meu filho É uma das coisas É uma das madeiras nobres Que é disputada Até a morte Porque esse aqui é o jatubá É tábua Vigota Madeira de lei Guarda-roupa Cama Mesa Cadeira A fruta Além dela ser Um grande remédio É um remédio Especializado Contra todo tipo De doença de pulmão Primeiramente Pneumonia Tá entendendo? Isso aqui foi Meus filhos que plantou Certo? Meus meninos que plantou Que tá lá em Portugal Eu tô querendo fazer Quinhentas e tantas Cabo de inchada Pra levar Pro Congresso Nacional Certo? Pra eles trabalhar Você entende? Pros políticos do Congresso Com quinhentos cabos de inchada Dá pra eles saber O que é o cabo de Guatambu Entendeu? Aqui, ó O Guatambu tá aqui E Aforante isso Os cabos de Guatambu Pros deputados Vamos dizer o seguinte O Guatambu É um grande remédio Contra Entendeu? A obesidade Ele combate a obesidade Igual o Bacuri Você tá entendendo? Olha lá o tanto que é bonita A avenca selvagem Certo? Além dela ser Um grande remédio Entendeu? Além dela ser Um grande remédio Ela é uma sombrinha Entendeu? Que aduba a terra Você tá entendendo? Aí, ó Certo? A verdade é essa Essa é o nosso Bacuri Do Cerrado O Bacuri Entendeu? É um energético Encontra a dor de barriga De animal Esse coco Que você tá vendo Portanto, o goiano Ainda fala assim Fazenda que não tem Bacuri Não tem cultura Então, olha aqui Eu faço um apelo A todos os fazendeiros De Goiás Vocês que estão aí Derrubando mata Principalmente Bacuri Piquê A abelha que necessita É energética É energética É necessário Para a barriga De todos os ruminantes Pelo amor de Deus Para um pouco Com essa Lucura de gafanhoto De tá querendo Aonde tiver Terreno branco Plantar Isso aqui chama Imburana Imburana No nome indígena Pode se chamar também Canduru das antas Ou pode ser simplesmente Canduru Viu? O que que significa Imburana? Pra nós Pra fitoterapia Pra homeopatia Imburana É uma planta antibiótica Que combate a dor E pra mulherzada Que tá na menopausa Não é a semente É a casca Vocês tão vendo aí Tudo aqui é tirado o casco Tá vendo? Tudo aqui é tirado o casco Certo? Essa é a árvore Símbola do nosso cerrado Essa aqui É a mão da chuva É o nosso querido Aqui na terra do piqui Entendeu? Aqui na terra do piqui Cada um cuida de si Pois é tempo de murici Olha que beleza Esse é o nosso querido piqui Em completa extinção O que adianta O Senhor do Universo Ser o construtor E os seus filhos Serem os destruidores Portanto Para que não fique Só na saudade Para que não fique Só na tênue Recordação de um passado Sobre o cerrado Nós vamos fazer com que O pau-brasil O mogno O jacarandá O cedro O bálsamo O bálsamo O capitão O pau-terra O jucá da baía A cebolinha do campo O gravatá O murici A mangaba Entre todas as coisas do cerrado Sejam preservados Não só o papiros Da serra dourada Mas também As nossas qualidades De IP O rosa O branco O IP amarelo O IP roxo O IP verde O IP preto Por fim Todas aquelas madeiras Pre-cabalinas Que já existiam no Brasil Por exemplo O jatubá de 3, 4 metros De diâmetro Onde estão hoje Só na saudade Para que não fique na saudade Não podemos esquecer Que nós somos filhos do pau-brasil Nós somos exilados Dentro de nossa própria terra Portanto Nós sempre Somos colonizados Em pleno século XXI O brasileiro não sabe O que significa A palavra Brasil Portanto As suas origens Você descobrir Quem você é Quem foi Quem era Ou quem vai ser É muito importante Para nós sermos Os navegadores De nós mesmos Portanto O porto Principal Do homem brasileiro É descobrir Quem foi ele Sinceramente O cerrado Está em depressão Para não dizer Que aqui na terra do Pequi O cerrado Se encontra Na UTI Vou botar Para derreter Vou botar Para derreter Meu filho Do ano De um mil Novecentos e setenta E ser Tudinho De festa Para você No lugar Do petróleo Nem óleo Nem óleo Só Minha sinhada Minha sanhada Minha sanhada Minha sanhada Obrigado.